Música Até a coragem, nós estamos na força. Tudo é muito difícil. Eu preciso fazer força para que as coisas aconteçam. E a parte da coragem, eu começo a trabalhar com frequências de poder. Power. Poder. Agora, acredito com que a maioria de vocês estejam vibrando acima da coragem. Porque abaixo da coragem, aqui, você fala aí o seguinte. Ah, eu não vou naquele treinamento lá com o Criador Milionário. Quem tem que ir é tu, porque eu sou perfeito. Abaixo da coragem, ele é perfeito. Ele não percebeu que ele tem que mudar e se transformar. E quando você passa a subir, você começa a assumir a responsabilidade da sua vida para você. Então, se vocês estão aqui, a chance de vocês estarem na coragem ou acima, a maioria, é muito grande. Porque você passa a assumir a tua vida como o teu propósito, a tua realidade. E trabalhar para transformá-la. Não existe mais foi você que fez isso comigo. Quantos atendimentos de terapia para quem é terapeuta e a pessoa está dormindo na Matrix e ela tem esse pensamento resistente. E você tenta mostrar que não é e ela continua achando que você é louco, né? Então, você começa a subir. E olha lá a aceitação. Perceberam que para vibrar a abundância tem que passar pela aceitação? Eu aceito a minha história. Eu aceito a minha vida. Eu aceito a minha realidade. Os meus filhos, os meus fracassos. Eu aceito as minhas dívidas. Eu aceito essa doença. Você está apostando por alguma dívida? Algum fracasso? Alguma doença? Olha que interessante. Acolhe. Porque se você resiste, ela continua. E se você diz... Vem cá. O que eu tenho que aprender com isso? Acolhe. E entenda. Olha para a tua dívida e diz... Eu te amo. Quanto aprendizado. E aí você está acolhendo e perguntando. Você está doente? Acolhe. Quem temos que perdoar hoje? Quem temos que agradecer hoje? Vamos lá. O que você quer me ensinar que eu ainda não percebi? E quando a lição for aprendida, a doença vai embora. Ela já cumpriu o papel dela. O papel dela é dizer... Quando que você vai olhar para você? Quando que você vai dizer para você... que você é a pessoa mais importante do mundo? Porque você passou a vida inteira... abrindo mão de quem você é... em prol do outro. E aí o universo precisa te colocar na realidade. E ele te dá uma doença. A doença não está aí para te matar. Óbvio. Ela está ali só para dizer para você... Agora você vai se amar. Você vai cuidar de você e dane-se os outros. ou vai vir uma coisa pior. E você acolhe e você diz... Ok, eu entendi. Vamos lá. Vamos nos amar. Agora eu e você somos um. Eu te amo muito. O que você quer me ensinar? E o que mais? E ela cumpre a missão dela. E ela vai embora. Enquanto estiver resistindo à negação, ela continua. Talvez até se manifestando pelo corpo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho